Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul Olá, boa tarde. Muito boa tarde. O atendimento médico em vários hospitais da capital ficou prejudicado esta manhã. Os servidores da saúde ligados ao Sindicato de Hospitais e Clínicas de Porto Alegre paralisaram as atividades porque não houve entendimento sobre a reposição salarial. A greve continua até amanhã e até lá somente casos de emergência e urgência serão atendidos. As consultas agendadas devem ser remarcadas. A adesão de médicos e servidores não afetou o atendimento em hospitais como o Ernesto Dornelles, o Mãe de Deus e o São Lucas da PUC. A mobilização dos sindicatos foi maior nos grandes hospitais públicos da capital gaúcha. No Femina, os atendimentos foram mantidos. No Hospital Conceição, a emergência só recebe casos graves, mesmo com o número de profissionais mantido. É que a unidade está super lotada com mais do dobro da capacidade. Já as consultas eletivas marcadas para hoje foram remarcadas ainda ontem. Algumas pessoas, como a Michele, não foram avisadas. Ela perdeu a viagem e volta a Tramandaí, no litoral, sem o exame de sangue da filha Gabriele, de 6 anos, que se trata no Conceição. Como é uma quantia muito grande de exames, e os exames que ela vai fazer, acho que são um pouco mais caros, eu não ia conseguir fazer também, né? Então, a gente depende daqui e tem que se conformar, né? No Hospital de Clínicas, a emergência já está fechada para novos pacientes por causa de uma manutenção do ar-condicionado. A mobilização dos servidores trancou o acesso aos ambulatórios. Os pacientes precisam acessar os locais de consulta pela entrada principal do hospital. Muitos conseguiram atendimento, mas a Josélia, que trouxe o filho Victor, de Santa Maria, no centro do estado, ainda não sabe se vai conseguir ver o endocrinologista marcado para a tarde. Faz dois meses já que está marcada essa consulta. Aí não tem como tu não deixar de vir. Se tu deixar de vir, daí tu tem que pegar uma passagem de Santa Maria para voltar aqui para remarcar. Uma reunião de conciliação terminou sem consenso no final da tarde de ontem no Tribunal Regional do Trabalho. O Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre aumentou a proposta original de 5% para 6%. Mas os trabalhadores pedem a reposição da inflação, que chega a 9,5%. Um novo encontro ficou marcado para o dia 18. A reunião ontem, na verdade, foi absolutamente improdutiva. A entidade patronal ofereceu um ponto a mais. Então, completamente distante do que nós estamos solicitando e ofensivo aos trabalhadores. O Sindiospa informou que os associados estão reunidos para fechar os termos de uma nova proposta. Mas em nota, afirma que será difícil repor o INPC por causa das dificuldades financeiras dos hospitais. Em Porto Alegre, tempo fechado e chuvoso. Mesmo com a chuva, a sensação é de abafamento nesta quarta-feira. Faz mínima de 19 e máxima de 24 graus. No Vale dos Sinos, tarde e noite chuvosas. Em Novo Hamburgo, máxima de 26 graus. No litoral norte, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Em Tramandaí, máxima de 24 graus. Um mutirão contra o desemprego. Mais de 3.400 vagas estão em disputa hoje no projeto Empregar. As empresas recrutam profissionais para várias áreas. Com o apoio da Fundação Gaúcho do Trabalho e Ação Social e do Cine. São oferecidos postos em todo o estado. No início da manhã, a fila pelo emprego dava a volta no prédio do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, local onde acontece o Empregar RS, em Porto Alegre. Na primeira contagem da FGTAS, mais de 3 mil trabalhadores aguardavam o atendimento para disputar as 556 vagas disponíveis na capital e região metropolitana. Estou cumprindo o meu aviso, né? Então já estou procurando outra vaga de copeira ou serviço gerais do que aparecer. A esperança é a última que morre. Está bastante difícil. Bastante. Está com esperança agora? Quem sabe hoje eu tenha sorte, né? 67 agências em todo o estado participam do mutirão, que oferece 3.413 vagas de emprego. 80% das vagas não exigem experiência. Mais de metade das colocações, 57%, tem salários entre R$ 880 e R$ 1.760. As ocupações com o maior número de vagas são para a linha de produção, trabalhador volante da agricultura e motorista de caminhão. Na ação, os empregadores também estão no local fazendo entrevistas de seleção. Em torno de 25 empresas que estão aqui, elas já vão ser entrevistadas. Muitas delas sairão daqui já com o trabalho encaminhado para começar a trabalhar. E muitas delas, eles vão recrutar e vão mandar para as empresas todo esse procedimento. Agências da FGTACINE dos municípios participantes do mutirão não estão fazendo, no dia de hoje, o encaminhamento do seguro-desemprego e carteira de trabalho. Em Porto Alegre, o Tudo Fácil do Centro e Zona Sul só estão fazendo a entrega da carteira de trabalho. As agências do centro e a ZENHA estão fechadas. Os servidores estão trabalhando no mutirão de emprego no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, na Rua Coronel Vicente 281, no centro de Porto Alegre. O atendimento vai até às 4 horas da tarde, mas todas as senhas já foram distribuídas no início da manhã. A utilização da nanotecnologia para a produção de novos produtos farmacêuticos e de odontologia. Este é um dos temas de um congresso internacional que acontece até hoje na Universidade Fevale, em Novo Hamburgo. Durante três dias, alguns dos maiores especialistas do assunto participam do encontro que reúne dezenas de profissionais e estudantes. Presente em celulares e até mesmo em aparelhos sofisticados da medicina, a nanotecnologia é um importante avanço nas áreas da física, química e da biologia. Ela está sendo amplamente utilizada, tanto na área do direito estão sendo utilizados, na área da saúde, nanofármacos, nanocosméticos, a nanotecnologia na computação também está sendo utilizada, regeneração tessidual, tratamento para câncer, as áreas são amplamente diversificadas, é uma área multidisciplinar. O primeiro congresso sobre nanotecnologia apresentou as novidades da área e as suas funções nos dias de hoje. Uma das palestras foi ministrada pelo ortodontista Rogério, que abordou a relação da nanotecnologia com a odontologia. Tanto para facilitar o processo de tratamento ortodôntico, facilitar o processo de produtos que a gente utiliza para resolver problemas em odontologia. As possibilidades são infinitas, o futuro é algo que é difícil até imaginar o que pode chegar a ser a nanotecnologia no futuro. Entre o público, profissionais e acadêmicos de diversas áreas, como saúde e meio ambiente. Todos eles em busca de novos conhecimentos e novidades na área. Desde a iniciação científica até a pós-graduação, trabalhando com o tema nanotecnologia e hoje eu atuo lá em Santa Maria no programa de pós-graduação em nanossciências, então tem tudo a ver com o evento. Então a gente veio até aqui para conversar com os colegas, para interagir, para debater um pouco dos trabalhos que a gente realiza lá e ver o que o pessoal está produzindo também. E em um outro congresso, que também se encerra hoje, em Rio Grande, foram discutidas as perspectivas para o desenvolvimento da região sul do estado. O evento Sua Energia foi organizado pelo Polo Naval, em parceria com o SEBRAE e a FURG, a Universidade Federal do Município. A reportagem da TV Mar, os detalhes sobre os desafios no setor energético. Nesta terça e quarta-feira, o Arranjo Produtivo Local, APL Polo Naval e de Energia de Rio Grande e em Torno, com parceria do SEBRAE, está realizando o segundo Sua Energia. Evento que visa debater a situação mercadológica da região e amadurecer propostas de trabalho, contornando a crise. O fundamental é que a gente mantenha a mobilização dos atores, né? Que a gente tenha aqui os governos, as empresas, as instituições de ensino e pesquisa, continuando a discussão e debatendo as estratégias para que a gente não perca os avanços que a gente teve nas últimas décadas, nessa última década especialmente. Então, trazer esses temas para serem debatidos, né? Trazer palestrantes que sejam relevantes e que tragam informações importantes para a região foi uma das principais estratégias para que a gente pudesse mobilizar e realizar esse evento. Participaram do evento diversas autoridades locais e também de nível estadual. Representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, o chefe de gabinete, Gilberto Pinho, avaliou a importância do evento para driblar as dificuldades do momento, de maneira a unir os empresários em prol do avanço coletivo. A metade sul, por exemplo, e Rio Grande especificamente, ele tem uma ferramenta que indiscutivelmente é um dos principais vetores do desenvolvimento do Estado, que é o porto. Então, eu acho que nós, nesse momento, temos que pensar em soluções para cada vez consolidar mais esse segmento, porque o agronegócio é positivo. Então, eu acho que trabalhando nesse cenário de porto e com toda a retaguarda que tem o distrito industrial, nós temos uma sinalização positiva. Mais próximo à região sul, a representação maior foi a atual vice-prefeita e prefeita eleita de Pelotas, Paula Mascarenhas. Nós temos potencial logístico todo para fazer a nossa região andar, nós temos toda a questão agrária também e os arranjos produtivos locais novos que estão se organizando, do turismo, que é esse setor terciário da economia, que não tem limites para o crescimento e nós temos tanto potencial, ele está se organizando. Então, eu acredito que a gente tenha condições de superar essa crise e seguir caminhando no rumo do desenvolvimento. Na região da Campanha, sol com muitas nuvens e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Em Bagé, faz mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Pelotas, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 25. No litoral sul, sol alternando com chuva rápida. Em Rio Grande, a temperatura varia de 18 a 25 graus. O governo do estado vai anunciar daqui a pouco um pacote de medidas para melhorar as condições do sistema prisional no Rio Grande do Sul. O secretário da Segurança Pública, César Schirmer, irá apresentar as ações que serão adotadas em entrevista à imprensa. Algumas dessas medidas devem ser a utilização de containers para prisão de criminosos, que hoje chegam a ficar presos dentro de viaturas da Brigada Militar. O pacote também irá definir o modelo escolhido para os centros de triagem, que deverão desafogar as carceragens das delegacias de polícia. O Exército Brasileiro, a Brigada Militar e a Força Nacional de Segurança realizaram uma ação conjunta de combate ao crime. O trabalho ocorreu no CPOR do Exército, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Além das forças de segurança, a atividade movimentou as pessoas que foram acompanhar a ação integrada para combater a criminalidade em Porto Alegre. A OAB do Rio Grande do Sul protocolou na Assembleia Legislativa o requerimento para a instalação da CPI da Segurança Pública. Mais de 5 mil cidadãos gaúchos assinaram o abaixo-assinado, exigindo solução para o problema. O documento pede investigação sobre o destino dos recursos para a área. A entidade apontou alta de quase 35% dos latrocínios, que é roubo seguido de morte, e o crescimento de organizações criminosas e tráfico de drogas. Entre as exigências, a ordem pede a criação de um sistema único e permanente de segurança pública que não sofra alterações com trocas de governo. A trena se debruça no cercado do violão, o presidente pode se meter a bruxa, ele joga mais gaúcha, faz do pinho marabuca pra prender meu coração. Veja daqui a pouco, com produção estimada em 2 milhões de toneladas, safra do trigo pode ser recorde na região de Passo Fundo. A Petrobras anuncia combustível mais barato nas refinarias, mas consumidor não acredita na queda do preço na bomba. Na fronteira oeste, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Uruguaiana, faz mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em São Borja, sol alternando com pancadas de chuva, máxima de 29. Em Alegrete, tempo parcialmente nublado, com chuva rápida à tarde, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Um seminário em Santana do Livramento, na divisa com o Uruguai, avaliou os efeitos da política de regulação da maconha no país vizinho sobre a zona de fronteira. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apresentados no encontro, há pouco conhecimento das autoridades brasileiras sobre a legislação uruguaia de regulação da droga. Pesquisa do IPEA apontou ainda que 41% dos entrevistados avaliaram que a segurança nas cidades da zona de fronteira piorou e 18% acreditam que também houve queda da segurança no território uruguaio. Após dois anos de perdas, ao que tudo indica, os produtores gaúchos de trigo têm motivos para comemorar. A safra de 2016 promete ser uma das melhores dos últimos anos. As projeções ultrapassam 2 milhões de toneladas. E nem mesmo as chuvas recorrentes e os temporais do último mês prejudicaram o cultivo na região noroeste do estado. Confira na reportagem da UPF TV. Nem o mais otimista dos produtores dos cultivos de inverno imaginava um 2016 tão positivo. Em 2014 e 2015, o excesso de chuvas e geadas prejudicou os cereais, especialmente o trigo, que acabou escoado quase que totalmente para a ração animal e até para países menos tradicionais, derrubando a renda dos produtores. Mas esse ano, o clima colaborou. Seco e com temperaturas quentes durante o dia e frias durante a noite, a Imater projeta a safra em pelo menos 2,2 milhões de toneladas. Aqui na lavoura do Seu Razeira, em Passo Fundo, os resultados não poderiam ser mais animadores. Na cidade, ele possui uma área de pelo menos 1.600 hectares, divididos entre culturas de inverno e verão. Por conta da safra dos últimos anos, o produtor acabou diminuindo a área de plantação de trigo. E agora foi surpreendido. Deve colher pelo menos 70 sacas por hectare nos próximos dias. Com esses anos todos que a gente convive com a agricultura, eu nunca vi um ano tão favorável para o clima, para a cultura do inverno. A gente está vendo que o produto que a gente está colhendo agora é de ótima qualidade. A gente está colhendo aveia preta, aveia branca, cevada. O clima frio no meio do ano também acabou auxiliando na diminuição das principais doenças, que geralmente atacam as lavouras no inverno. Quem fez o manejo correto, não teve prejuízo. Não tivemos o predomínio das duas principais doenças que são frequentes para nós, que é a mancha amarela e a ferrugem. Principalmente porque a temperatura influenciou negativamente para a ocorrência das epidemias de ferrugem. De modo geral, a gente vê assim como um ano de baixa pressão de doenças e expectativa de uma boa qualidade de grãos. Já as chuvas intensas e as tempestades fortes que acometeram o estado nos últimos dias não chegaram a afetar a boa colheita do trigo nas lavouras aqui da região. Houve danos no solo por conta da alta quantidade de água, mas nada que comprometesse a qualidade do produto de maneira geral. A empresa Marrinda Tratores de origem indiana anunciou hoje em Porto Alegre o seu plano de expansão para o Brasil. A fábrica que está localizada no município gaúcho de Dois Irmãos receberá investimentos para a fabricação de novos modelos de tratores. A rede de concessionárias também será ampliada em todo o país. A Marrinda é uma das três maiores fabricantes de tratores do mundo, mas no Brasil as vendas ainda são pequenas. A ideia é ficar entre as três maiores também por aqui. Para isso, a empresa comprou os ativos da chilena Dramon, que era a administradora da marca, e decidiu atuar diretamente no país. Hoje, em Porto Alegre, o presidente nacional e o presidente da empresa nos Estados Unidos anunciaram o plano de expansão. A produção da fábrica da cidade de Dois Irmãos deve ser ampliada nos próximos três anos. O nosso objetivo é, pelo menos, dobrar os nossos funcionários, hoje lá na unidade de Dois Irmãos, e dobrar também de volume de produção. Atualmente, a empresa emprega 25 funcionários e produz três modelos diferentes de tratores. A gente tem planos para novos produtos, para mais produtos localizados, fabricados em Dois Irmãos. Nós temos as parcerias com fornecedores, novos fornecedores, com a rede de concessionários. Nós pretendemos dobrar o número de concessionários em um período de um ano. Junto com esse crescimento, vem também toda a questão de contratações, de mais colaboradores, atuando no suporte a esses concessionários, na produção e etc. A Petrobras anunciou a segunda queda nos preços dos combustíveis nas refinarias. Em menos de um mês, o litro do diesel terá redução de 10,4 e o da gasolina corte de pouco mais de 3%. A diminuição de outubro não chegou ao consumidor final. O preço da gasolina até aumentou na época por causa da alta do etanol misturado ao combustível, o que fez com que muita gente não acredite em um benefício agora. Se a redução da refinaria chegar integralmente na bomba do posto de combustível, o litro do diesel pode ficar 6,6% mais barato, o que representa 20 centavos. No caso da gasolina, a economia pode ser de 1,3% ou até 5 centavos. Para medir o impacto, é preciso esperar a compra dos novos estoques de combustíveis pelos postos. Enquanto isso, o consumidor avalia se vai ou não baixar o preço desta vez. Pelo menos que 5 centavos ajuda alguma coisa. Não é tudo, né? Mas ajuda um pouco, certo? Não baixa, até porque isso, na verdade, é um ganho que tem atrás, né? Tem toda uma jogada atrás. Isso aí é só para dar uma esperança, talvez, no povo ou algo parecido, mas não baixa. O Pepe já até anunciou que vai restringir um pouco lá a exploração do petróleo, justamente para aumentar o preço, e aí eles vão poder repassar tranquilamente. Então, não me engano, é que eu gosto mais uma vez. A partir desta quarta-feira, o Uber vai aceitar pagamento em dinheiro nas corridas em Porto Alegre. A medida, no entanto, contraria o projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores. O texto cita que o serviço de transporte privado deve ser solicitado e remunerado exclusivamente por meio de plataforma tecnológica. Um grupo de motoristas está organizando uma paralisação do serviço a partir das duas horas da tarde de hoje em protesto pela mudança. Conforme o Uber, oferecer pagamentos em dinheiro torna a plataforma mais democrática. Retomadas as obras da nova ponte do Guaíba, o consórcio responsável deu prosseguimento ao projeto após o governo federal repassar 42 milhões de reais. O ritmo dos trabalhos havia diminuído em novembro do ano passado e estava praticamente parado desde maio por falta de recursos. Iniciada em outubro de 2014, a inauguração da nova ponte estava prevista para outubro de 2017, mas o DENIT prevê atraso de pelo menos um ano. Na Serra Gaúcha, à tarde chove com trovoada. Em Caxias do Sul, mínima de 19 e máxima de 23 graus. Em Passo Fundo, sol com muitas nuvens e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Máxima de 26 graus. Tempo instável também na região noroeste. Em Ijuí, as temperaturas variam de 19 a 26 graus. Veja a seguir, literatura e arte na praça. 44ª feira do livro de Pelotas mobiliza leitores. A Máxima de 26 graus. A Máxima de 25 graus. A Máxima de 26 graus. A Máxima de 26 graus. Na região central, tempo nublado com chuvas isoladas ao longo do dia. Em Santa Cruz do Sul, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Pancadas de chuva também em Santa Maria, onde a máxima chega a 26. Em Cachoeira do Sul, tempo nublado e chuvoso, mínima de 17 e máxima de 23 graus. A Orquestra Filarmônica da PUC realiza hoje um concerto com músicas que são temas de videogames no Salão de Atos da Universidade. Com regência do maestro Márcio Buzato, o espetáculo terá participação do coral da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E pela primeira vez, o repertório foi escolhido pelo público em uma enquete disponibilizada nas mídias sociais da Universidade. Os jogos escolhidos são Mario Bros, Sonic e Mortal Kombat, entre outros. Para este concerto em especial, também foi desenvolvida uma tecnologia por alunos e professores da Faculdade de Informática, que permitirá a interação do maestro com uma tela onde estará sendo exibido um jogo. Os ingressos estão à venda no site que aparece na tela e podem ser adquiridos na bilheteria do Salão de Atos da PUC. A Federação Afro-Umbandista e Espiritualista pretende recorrer contra a decisão da Justiça Gaúcha, que derrubou o feriado da Consciência Negra em Porto Alegre. A celebração nacional ocorre em 20 de novembro, a data da morte de Zumbi dos Palmares. Segundo o TJ, a lei aprovada na Câmara dos Vereadores no fim do ano passado é inconstitucional. A maioria no plenário do Tribunal de Justiça do Estado acompanhou o voto do relator do processo. O desembargador Luiz Felipe Brasil Santos concluiu que a lei é inconstitucional. Pela lei maior do Estado brasileiro, feriados civis são instituídos pela União e somente os religiosos podem ser criados pelos municípios. Esta lei acrescentou dia da consciência negra e da difusão da religiosidade. No entanto, nós entendemos que difusão da religiosidade é um conceito, é alguma coisa que ninguém sabe bem o que é, mas seguramente não é um feriado religioso. Pois bem, é dito que esse dia seria uma homenagem a Zumbi, aliás, muito merecida. Só que Zumbi, sabidamente, embora herói, não é santo. A lei foi aprovada lá em 24 de novembro do ano passado, depois de muita discussão na Câmara Municipal de Porto Alegre. Logo em seguida, o Sindicato dos Logistas da Capital entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, que foi aprovada aqui pelo Tribunal de Justiça. Mais um feriado, ele pode representar o dia do feriado só em torno de 4% de redução nas vendas do comércio. Se a gente somar que teria a possibilidade de um feriado cair numa segunda ou numa sexta-feira, isso acaba virando um feriadão, isso passa de 10% do prejuízo no mês de novembro. A Federação Afro-Umbandista e Espiritualista disse que vai recorrer da decisão no Supremo Tribunal Federal. Quem são as pessoas de outras denominações para dizer quais os santos que representam para nós? Para nós, Matos da Africana, foi uma perda muito grande, porque nós lutamos, não pelo reconhecimento, mas os negros construíram o nosso país. Eu acho que o Zumbi dos Palmares, ele sim, ele representa a religiosidade para nós, porque a religiosidade é luta. Porto Alegre, com certeza, está perdendo, dando um passo para trás. Um espaço dedicado à educação e à leitura. Até o dia 20 de novembro, a Praça Pedro Osório é palco da Feira do Livro de Pelotas, no sul do estado. A expectativa não é só aumentar o número de visitantes ou vender mais livros em comparação com o ano passado, mas também conquistar novos leitores. A reportagem da TV UCPEL. Os 20 dias da feira dão um gás a mais para as livrarias, que se preparam o ano inteiro com promoções especiais. A expectativa é positiva, nós temos expectativa que tenha grande movimento na feira. A feira do livro é sempre boa, e a gente, claro, todo mundo espera um crescimento em vendas. E no meio das prateleiras, encontramos a dona Marilene, que tem uma estratégia para os gastos durante a feira. Eu ando de livrinho, porque é tanto livro que eu não consigo... Eu compro de novo o que eu já li. Quanto entusiasta da leitura, eu gosto muito, acredito que essa informação é a principal ferramenta evolutiva que a gente tem, que muitas vezes eu percebo que o brasileiro é um pouco distante da leitura. Então, quanto mais próximo e mais popular for a feira, mais aproximação vai gerar, e com certeza mais gente vai se beneficiar dos benefícios da leitura. E a fachada do hotel Plaza São Rafael e a igreja São José, na rua Alberto Bins, em Porto Alegre, ficaram iluminadas na noite passada. A ação faz parte do projeto Porto Luz Alegre. E é com essas imagens que a gente vai finalizando o canal aberto de hoje. Você fica agora com o plano de jogo, outras informações no segundo edição, às 7h15 da noite. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde. Canal aberto. Apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.